O Skivarna foi uma história muito longa num mundo de duas rodas. Entre altos e baixos se fortaleceu há pouco tempo com a compra do grupo na KTM, oferecendo mais performance e qualidade. Hoje os modelos vêm desenvolvendo bastante e agora também uma versão de rua. Essas duas têm o motor monocilíndrico mais potente do mundo. Estamos falando em 74 cavalos e 75, com um peso muito baixo. Aqui só 145 quilos e aqui 157. Só para ter uma noção, o MT-03 tem 168 quilos. Elas têm a mesma mecânica, só que aqui no estilo Café Racer, a Vitpilen, e aqui no estilo Supermoto. Elas têm DNA de competição, como se fossem as motocicletas motocross, de rali, só que numa tecnologia voltada para a rua. Na Café Racer você ainda tem uma eletrônica que consegue dosar bem essa explosão do monocilíndrico. Você tem controle de tração, anti-wheeling, um sistema de ABS que funciona muito bem. E a moto é muito bem equilibrada. Geralmente uma monocilíndrica, às vezes, é leve demais nas reações. Aqui na Supermoto não, para quem quer dosar toda a potência. Estamos falando em 74 cavalos com só 145 quilos. Ela vem no peito, ela desenvolve muito bem, mas não tem mais aquele motor áspero, aquele motor que é característico do monocilíndrico. Eles conseguiram suavizar a vibração e deixar muito elástico. É um motor que tem uma elasticidade muito boa. Eu sou muito fã desse estilo, principalmente para o dia a dia, porque você tem toda a robustez de uma trail, entre suspensão, absorção de impacto, só que com freio extremamente potente, com uma roda menor, aro 17, que te dá o máximo de aderência. Então é uma motocicleta que eu iria facilmente trabalhar todo dia e ainda, durante a semana, ir num cartódromo e brincar num supermoto, fácil de regular de suspensão. E ela me oferece uma performance perfeita para a esportividade da supermoto, mas numa versão de rua. Monocilíndrico deixa a moto muito pequena e estreita. Então ela é impressionante o quanto ela é fácil de pilotar pela leveza que ela tem. Só que a posicionamento é muito mais deitado, você tem semiguidões presos ali na mesa superior, praticamente na mesma altura. Então você tem aquela postura de uma Café Hacer mais deitada. Mas ela é uma motocicleta que a primeira impressão é o peso. Muito baixo e um motor que está disponível a qualquer momento. Para o uso urbano isso é bacana, precisa ultrapassar, retomada. Só que a eletrônica entrou aqui de uma forma que suavizou demais. Ela não ficou nem um pouco agressiva. Quem quer uma moto urbana com estilo, quer um prato cheio. Porque elas têm tudo de melhor em suspensão, entre poder de frenagem. O motor monocilíndrico mais potente do mundo. É até difícil a gente acreditar que monocilíndrico tem quase 80 cavalos. Só que custa caro. Ela oferece bastante tecnologia, bastante performance, mas hoje estão beirando os 80 mil reais. E nessa faixa você tem uma opção muito ampla de motocicletas. Mas, cara, para quem tem e quer um brinquedo diferente, essas duas oferecem muito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho